No Tag de Volta e galera, hoje tem Grêmio e Flamengo, mas vamos falar de Mateo Coronel Que era pra ser um novo reforço do Grêmio, o Grêmio não desistiu, mas a gente vai falar como é que tá essa situação Beleza? Esse vídeo não vai ter edição, a gente só tem que falar antes aqui da aposta ganha Isso mesmo, dá tempo de tu fazer tua fézinha na aposta ganha Te cadastra no primeiro link do comentário fixado, ou coloca aí o celular na tela, né? Sua câmera, no seu celular, aqui no QR Code Te cadastra que tu já ganha 5 pilas, só de te cadastrando Cadastrou, ganhou, beleza? Foi lá, fez isso, faz tua fézinha Lá tu pode apostar com pelo menos 1 real, irmão, é muito de barbada Vai lá que lá tem cotações altas Eu já fiz minha fézinha, pra quem quiser saber a fézinha que eu fiz Vai lá no meu Instagram, vocês vão ver Eu posso ganhar 300 reais hoje com a fézinha que eu fiz Mas vocês tem que ir lá ver Vai lá no meu Instagram, mas antes te cadastra na aposta ganha e brinca também Beleza? Brincar, vai lá brincar Só bota dinheiro que tu pode botar aí E tu tem que ter mais de 18 anos Brincar, vamos lá, sem enrolação, tá? Vídeo muito sucinto pra vocês Porque eu já tô largando lá pra arena Matei o Coronel, é o seguinte Teve um desdobramento Porque o Grêmio estava negociando com o Argentino Júnior Se emprestou o jogador pro Atlético Tucumã Que tem os direitos do jogador até o final do ano E o direito de compra Em definitivo, ao final do ano O jogador é avaliado aí Com um valor de 1,8 milhões de dólares Equivalente a 8,5 milhões de reais na cotação atual O Grêmio havia feito uma proposta ao Argentino Júnior Para comprar 50% dos direitos econômicos A oferta do Grêmio Então, para comprar o jogador Era de 1,5 milhões de dólares 7 milhões de reais pelo percentual Ao atleta, o Grêmio ofereceu um contrato de 4 anos Beleza? Vamos lá O Grêmio fez uma proposta Pra contratar o jogador Pra comprar 50% dos direitos A oferta do Grêmio é de 1,5 milhões Porém, vamos lá Vamos contextualizar o que está acontecendo Por que isso aí ainda não aconteceu O que está faltando Seguinte O presidente do clube Do Tucumã Não gostou muito Das declarações dele Até a gente trouxe um vídeo falando sobre isso Do Grêmio Do Matheus Coronel falando Da negociação com o Grêmio Até porque o próprio presidente do Tucumã Quer contratar ele em definitivo no final do ano Hoje Publicamente Ele reafirmou A posição de não liberar o atleta Ele disse o seguinte Temos contrato de empréstimo Com opção de compra com ele E ao final do ano Iremos contratá-lo Ele confirmou Final do ano Vamos contratar Ele falou isso Porém, gurizada O Grêmio Não está dormindo Eu fiquei sabendo De dentro do Grêmio Que o Grêmio não desistiu do jogador Até porque o valor baixo É o valor que o Grêmio deve tentar ainda É um valor É um jogador com um valor baixo Que o Grêmio deve tentar ainda Inclusive cobrir a oferta Para comprar o jogador Inclusive a vontade do jogador Deve prevalecer Deve mandar, tá? A vontade do jogador É de vir para o Grêmio Essa é a informação Ele não quer ficar no Tucumã Pô, irmão Ficar no Atlético Tucumã Ao invés de vir para o Grêmio E jogar ao lado de Luiz Soares Tá maluco, né? É óbvio que ele quer vir para o Grêmio É óbvio isso Então a negociação Ela é um pouco pessimista? É, é um pouco pessimista Mas por outro lado O Grêmio tem a força de ser o Grêmio E tem dinheiro para bancar E para tirar Mateo Coronel do Atlético Tucumã E obviamente diretamente do Argentino Juniors Mas vamos lá Lembrando, tá? Vamos só recapitular aqui uma parte A proposta O que está em contrato Do Atlético Tucumã É para comprar por apenas 1,8 milhões de dólares E o Grêmio fez uma oferta Para comprar os direitos econômicos Do atleta Que é um outro valor Os 50% é 1,5 milhões de dólares O Grêmio pode De repente até aumentar Até aumentar a proposta Pagar um pouco a mais Para tentar tirar ele do Tucumã E isso pode acontecer É muito Não é tão surreal Até porque é um baita jogador É um nome Que A direção gremista Tem muito interesse E é um nome Que o Grêmio sabe Que pode ajudar bastante Ao Tricolor Beleza, curiosidade? Estou indo para a arena Deixa o like Se inscreve no canal Faz sua fézinha lá Na aposta ganha, tá? Não te esquece Está aí o QR Code Opa, não é esse QR Code Desculpa É outro QR Code Deixa eu botar o QR Code Certo aqui para vocês Agora sim Este QR Code aqui É o certo Vai lá na aposta ganha Faça sua fézinha O link está aqui No comentário fixado Só entrar no link ali Pum Pei Já era Fez a aposta Já pode ganhar uma graninha Beleza? Grande abraço, curiosidade Até o próximo vídeo Estou indo para a arena Valeu, falou Ah, onde é que tu vai ir No tag? Que setor Superior Oeste Tamo junto Fui Tchau Tchau